Gente, hoje não temos vagas disponíveis na Casa do Trabalhador, né? Porque a Casa do Trabalhador está fechada, hoje não tem atendimento, mas segunda-feira já volta com o seu atendimento normal. E a Day Oliveira, ela conversou com o diretor da Casa do Trabalhador para fazer uma avaliação de como foi no decorrer deste ano, em termos de vaga, qual que é a expectativa para o próximo ano. Vamos acompanhar a entrevista. Conforme os índices de casos da Covid-19 reduziam, aumentava a procura e o atendimento na Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Cerca de 100 pessoas por dia passaram pela Agência Pública de Emprego em 2021. Nem todos conseguiram, porque em alguns casos faltava experiência. Então, as pessoas que têm experiência, que estão na área técnica, estão trabalhando. E infelizmente, os que mais estão precisando hoje são aqueles da classe mais baixa, que estão sofrendo mais e não conseguem emprego. Esse é o problema maior nosso, é que a gente pede para as empresas conseguirem, pelo menos uma parte dos empregos, dar 100 experiência para treinamento. Mas é difícil, porque eles alegam custo, que estão prestes, então é difícil. Mas a gente vai tentando, vai amenizando. E vamos ver se é ano que vem agora, com outras empresas vindo, né? Vamos ver se a gente consegue, junto à Prefeitura, trazer mais vagas para Três Lagoas e caminhar em 2022 com um bom nível de emprego. Mesmo assim, dos atendimentos realizados, a agência conseguiu encaminhar 50% das pessoas para uma entrevista. A média de contratação ficou na faixa de 10%. Quem está exigindo é a empresa. E se eu começo a falar, ela quer com seis meses de experiência, e se eu não coloco, mando alguém sem experiência, ela já corta, não põe mais vaga aqui. Então agora nós estamos trazendo o dourado de novo, nós estamos conseguindo pegar essas empresas maiores. Estávamos com 103 vagas por semana. Quer dizer, para final de ano está excelente, porque nunca chegou nesse ponto de tantas vagas no finalzinho do ano. A média de atendimentos em 2021 aqui na Casa do Trabalhador de Três Lagoas foi de 24 mil pessoas em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. A expectativa para o próximo ano é muito positiva, já que haverão profissionais nas ruas em busca de novas empresas para disponibilizar em vagas através da agência pública de emprego. Nós estamos com a equipe agora que vai fazer fora da casa, né? Para fazer as visitas, retornar as visitas, porque com a pandemia nós paramos, tivemos que só ficar só online mesmo, fazendo só pela internet. Hoje nós estamos já preparando a equipe para isso, para ir para a rua, para conseguir. O que eu acho interessante é que tem empresa que prefere pagar uma agência particular e não tem a noção daqui que temos mais de 40 mil cadastros de pessoas, trabalhadores, e não tem custo nenhum. O único custo que a empresa tem é de devolver o documento assinado, se contratou ou se não atendeu o perfil. Esse é o único custo que ele tem, não tem custo financeiro nenhum. E muitos não têm noção disso. Então isso a gente tem que divulgar muito isso aí. A importância de ter um bom serviço, um serviço de excelência, sem ter custo para a empresa. Ainda que diante das dificuldades, Três Lagoas manteve um saldo positivo de emprego durante o ano. No mês de novembro, houve 1.790 contratações contra 1.663 demissões. Um saldo positivo de 127 admissões. De janeiro a novembro, foram criados 2.685 novos postos de trabalho, segundo dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.